Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo, entendeu? Arrebenta o botão de gostei aqui embaixo Se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque eu tô selecionando algumas pessoas pra participarem lá da faculdade, beleza? Então se você quer a sua skin lá, sentadinha na faculdade Deixa o seu like, se inscreve no canal E manda esse vídeo pra dois amigos E meu, você tem que estar deixando o like em todos os vídeos Porque eu vou conferir tudo isso Se tá deixando o like, se tá se inscrevendo Tá fazendo tudo, tá ligado? Então, mano, eu vou conferir, hein? Eu vou conferir Então eu conto com vocês Lembrando que todos os dias temos três vídeos no canal Seis e pouquinho, oito e pouquinho e nove e pouquinho Às vezes eu vou atrasar Porque eu tenho que reupar o vídeo por causa do YouTube, né? Mas tudo bem, a gente sempre tem três vídeos Então sempre venham aqui no canal conferir, beleza? Então é isso aí E agora fiquem com o vídeo que tá muito legal Sério, muito legal mesmo E é nóis, tamo junto Não, garoto Saruto? Vovô O que aconteceu? Tem como você me ajudar? Como assim? Eu não consigo me mexer Ai, tá bom, calma Ai, você não podia ser um pouco mais delicado? Nossa, que história é essa, Saruto? Bom, vem aqui pra dentro Vai Eu não queria ter que falar isso Só que... A partir de agora O que? O Karuto é nosso inimigo O que? Vovô, não tem como a gente tratar ele mais como o meu filho Uma pessoa normal A gente vai ter que tratar ele como um inimigo por enquanto Entendo só nas coisas que ele tá fazendo Ele tá com aquela coisa dentro dele E tá fazendo maldade com as pessoas da vila Um inimigo? Você tem... Você tem razão Eu tenho que proteger a vida com o Chikus, tá? Eu sou o Hokage Eu não posso deixar, tipo... Imagina que imagem eu pegaria Se todo mundo da vila soubesse que o meu filho Se tornou aquilo O filho do Hokage se tornou aquilo, sabe? Então, até a gente tirar aquela coisa de dentro do Karuto A gente vai ter que tratar ele como nosso inimigo E você avisa todo mundo Avisa o Madarama Avisa a Naomi Avisa todo mundo Você tem razão O que foi? Saruto O que foi? Você... Tá calmo? Agora? Tô O que aconteceu? Você... Se eu te falasse uma coisa, você... Ficaria bravo comigo? Depende O que você vai falar? Tem uma coisa que eu descobri... E que eu não falei pra você Você... Mentiu pra mim? Não que eu menti Eu só não falei pra você Você omitiu, então? Eu... Eu só não quis... Colocar esse detalhe pra você não se preocupar tanto O que é, vovô? Bom... Lembra aquela vez que a gente tava estudando sobre... A profecia? Lembro E quando eu vi aquele pergaminho? Sim É... Bom, meio que eu descobri Que o portador do... Do garoto Da profecia Quem tem o poder do garoto da profecia Tem grandes chances de... Virar a maligna E você... Não... Por isso que eu falei pra gente cuidar tanto dele, lembra? E você não... Não... Não me contou? Pensei que você teria mais papel de pai Vovô, você tem que ter me contado isso Isso é uma coisa muito grave Me desculpa E agora? Ai, que droga Tá... Tudo bem Acho que a gente devia ter ficado mais presente com ele Não é nem isso, vovô Não foi culpa dele também, sabe? É culpa daquela parte maligna dele Ele que virou aquela coisa Só que eu não sei como que a gente vai conseguir tirar ele Eu já até pensei... Mas se eu ficasse mais presente com ele Talvez aquela parte maligna não tivesse chegado a ele Calma, vovô Também não é tudo sua culpa O que foi? Nada Você tá bem? Tô Você não me parece nada bem? Tô bem, sim Você não tá me parecendo nada... Eu tô bem, sim! Que que é isso? Desculpa Desculpa Saruto O que que é isso? O que que tá acontecendo com você, vovô? Nada, nada, não Isso Brigue, hein? O que? Vocês tão me ouvindo dentro das suas cabeças, né? Como que eu tô ouvindo isso? Sasuke Com o passar dos dias você vai ficar mal 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 Até você não... Você não vai fazer nada comigo Aaaaaah Aaaaaah Não Não Caruto Sai daqui Em breve você vai trabalhar pra mim E todo o seu poder será meu Cala a boca! Vovô Você Você tá bem? Aaaaaah 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 Vovô Aaaaaah Vovô Aaaaaah 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 Vovô, calma Aaaaaah 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 Vovô, calma Por favor Esse não é você Aaaaaah 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 Vovô Aaaaaah 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 Saruto, vai, um pouquinho só Isso não é você, isso não é você Só um pouquinho só, vai, me dá um pouquinho do seu chakra pra mim, vai Vovô, isso não é você, por favor, volta ao normal Cala a boca Volta ao normal, volta ao normal, vovô, por favor Cala a boca Sou eu Saruto, o que eu tô fazendo aqui? Vovô, olha o que você fez O que é isso? Você fez isso com raiva Minha força, minha mão, minha mão tá sangrando, o que é isso? Vovô, é o caroto, é aquele negócio que eu deixo dentro de você, tá se manifestando Eu tô com medo disso acontecer com todo mundo, com a minha mãe, com você, que é na homem, com uma darama Eu só lembro de eu entrando na casa e te tirando daquilo ali Você não lembra de mais nada? Não Vovô, meu Deus do céu O que a gente vai fazer se esses jutos forem tão poderosos? Eu tenho uma ideia O que? Bom, eu estou usando o meu olho universal, não sei se você tá percebendo, de uma forma indireta Sim Se a gente ficar usando ele um pouco, eu acho que essa forma sua, esse negócio dentro de você, não consegue te controlar, vovô Como você já sabe disso? Bom, já que ele tem o olho universal, meio que, lembra que isso é o ponto fraco dele? Usar o olho universal? Sim Hum, entendi Isso me deu uma grande ideia, vovô O que? Bom, se a gente treinar esse olho 24 horas por dia, eu acho que a gente pode controlar 100% o olho universal E até formar meio que uma camada de tchaca do olho universal em volta da gente E a gente conseguir derrotar o Karuto Entendi Entendi Só que vai, a gente vai ficar muito cansado a partir de agora É verdade Qualquer coisa, se você me ver fazendo aquilo de novo, você me dá um soco na cabeça Mas eu não vou te dar um soco na cabeça, vovô Me dá um soco na cabeça aí, tá? Tá, e agora, esse buraco na vila, o que eu vou falar pras pessoas? Me desculpa, coloca alguma coisa aqui, uma pedra Uma pedra? É Uma pedra? Sim Você acha que uma pedra ia ficar bom aqui? Ele fala que é de decoração da sua casa Ah, eu vou dar um jeito, depois eu resolvo isso, tá bom? Me desculpa, eu não tava em si Eu sei, vovô, eu sei E também desculpa pela casa também É, só vai ter que explicar isso pra minha mãe, né? Você sabe que a minha mãe ama essa casa, né? E se um dia meu pai voltar Eu não sei como um soco meu foi tão forte assim Será que a gente fica mais poderoso com esse negócio? Será que eu tenho um poder dentro de mim? Pode sim, vovô Cara, deixa eu tentar bater aqui Eu acho que você não tá usando todo o seu poder ali Usa agora, vovô O seu poder com o olho universal junto Essa é a charada, essa é a charada, vovô É o poder do olho universal Olha a sua força Você tá quebrando uma pedra gigantesca, olha isso É isso mesmo Se eu botar mais força, talvez seja mais poderoso ainda Tenta, vai, tenta, vai Quero ver É, agora a gente tem um buraco maior pra cuidar, né? Mas pelo menos... É só tampar aqui, ó Relaxa Pelo menos a gente conseguiu achar o que a gente queria, vovô Então se a gente treinar esse universal A gente consegue Eu tenho certeza que a gente consegue salvar o meu filho E também derrotar aquela parte maligna dele, vovô Caramba, eu nem sabia que a gente poderia fazer uma coisa dessa tão... Tá, ok, vamos lá? Tá, você tem algum treinamento? Alguma coisa do tipo que a gente pode fazer? Bom, a gente vai ter que ajudar um ou outro agora Você vai ter que me treinar e eu vou treinar você Poderíamos ir atrás de alguma coisa Acho que seria até melhor a gente sair da vila por enquanto Você acha? Sim E quem vai ficar no comando da vila? Bom, poderíamos deixar um Hokage substituto Quem você indicaria? O Anaomi ou o Madarama Madarama? É, eu acho que a gente... Bingo É, ele pode ficar aqui na vila cuidando, né? Ele é forte Ele e a Anaomi são bons Também são ótimos ninjas Sim, os dois Poderia ser um Hokage Outro Hokage das sombras Isso pode ser Tá, mas a gente vai atrás do que exatamente? A gente vai atrás de conhecimento Lembra que um pouquinho fora a gente conseguiu descobrir aquele pergaminho? Lembro Já sei, a gente pode descobrir mais A gente pode descobrir mais coisas Vovô, usa o poder do universal A gente pode descobrir mais coisas sobre isso, entendeu? Tá bom, então Vamos lá, então, vai Vamos lá Ai, meu Deus do céu Mas você sabe algum caminho, alguma coisa Ou a gente vai no escuro mesmo? Vamos no escuro agora Vamos usar só nossa percepção Ai, meu Deus Eu tô vendo que isso não vai dar bom Ai, mas vamos lá, vai Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu